Olá amigos e amigas do canal! Hoje vamos falar de um pássaro que é muito admirado no Brasil. Esse pássaro tem um canto exuberante e lindo que encanta pela sua originalidade e beleza. Esse pássaro é visto em muitos quintais, fazendas e chácaras do nosso Brasil. Esse pássaro é o sabiá laranjeira, cientificamente conhecido como turdus rufiventris, é uma ave muito admirada e presente em diferentes regiões do Brasil e de outros países da América do Sul. Pertencente à família turdidai, essa espécie de sabiá possui características marcantes e é conhecida por sua bela coloração e canto melodioso. O sabiá é encontrado principalmente no Brasil, mas também pode ser visto em países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O sabiá habita uma variedade de ambientes, incluindo florestas tropicais, cerrados, campos e áreas urbanas arborizadas. O sabiá laranjeira tem hábitos principalmente terrestres e frugívoros. Alimenta-se de frutas maduras, como figos, jabuticabas, pitangas e araçais, além de complementarem sua dieta com insetos, minhocas e pequenos invertebrados. No que diz respeito à reprodução, os sabiás laranjeira constroem seus ninhos em árvores, utilizando materiais como galhos, raízes, folhas e lama. A fêmea é responsável pela incubação dos ovos, enquanto o macho colabora na defesa do território e na busca por alimento. Existem diversas espécies de sabiás, mas o sabiá laranjeira é uma das mais conhecidas e populares. Além dele, temos o sabiá coleira, turdus albicóalis, o sabiá ona, turdus flavipes, e o sabiá pardo, turdus amauruxalinus, entre outros. Cada espécie possui características distintas, como variações na coloração das penas e na extensão geográfica de sua distribuição. Ao longo da história, o sabiá laranjeira tem sido frequentemente mencionado e homenageado em obras literárias, poemas, contos e músicas. Escritores renomados, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, exaltaram a beleza e o simbolismo dessa ave em suas obras. Além disso, a música de sabiá, imortalizada. Por Luiz Gonzaga e Zé Dantas, é um exemplo icônico de como essa ave inspirou artistas a criar belas composições. Veja mais algumas curiosidades sobre o sabiá. Em 12 de setembro de 1986, o então presidente do Brasil, Arthur Costa e Silva, assinou o Decreto N-Graus 63.234, que instituiu 5 de outubro como o Dia da Ave no país. A celebração atenta para a preservação da fauna nacional, bem como a importância dos animais para o ecossistema global. Dentre o abundante grupo de aves existentes em nosso país, uma em particular chama grande atenção, o sabiá laranjeira. Turdos o Fiventris, considerada ave símbolo da fauna brasileira por uma revogação de 2002 do mesmo Decreto 63.234. A sugestão foi do engenheiro, ornitólogo e ambientalista Johan Dalgas Frisch, que levou a José Carlos Carvalho, ministro do Meio Ambiente do Governo de Fernando Henrique Cardoso, um documento solicitando a indicação da espécie como ave nacional do Brasil. A ideia era tornar o pássaro um dos retratos vivos do país, uma representação da alma, do povo, do folclore e da cultura da nação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a produzir mais vídeos como esse. Obrigado e até a próxima!